Que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possam abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Nesse momento você está prestes a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenário, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer um tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o Salmo que faz com que Deus tire você do momento difícil, como o próprio Salmo diz, que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa um momento difícil, representa um momento de perda, um momento de tribulação. Mas se você se apega a Deus, começa a oração com muita fé, em poucos dias você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo o seu cálice transbordar, como relata o Salmo 23. O cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, com problemas na área sentimental, a vida sentimental, debaixo de ataques espirituais. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de enfermidade, existem doenças e existem enfermidades. Problemas de enfermidades, quando se apegam com o poderoso Salmo 91, essas pessoas veem a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de portas abertas, um tempo de honra, de mudança de cenário. Mas também, um tempo de livramento, um tempo de livramento, um tempo de muita proteção, que nenhum mal chegue perto de você, que praga nenhuma se aproxime da tua vida, da tua casa ou da tua família. Nos comentários, eu quero que você deixe, escreva o seu primeiro nome e também o nome de quem você quer incluir nessas duas poderosas orações. Amém? Saiba que nas coisas de Deus não existem coincidências. Nas coisas de Deus, ou Ele faz acontecer, ou então Ele permite que aconteça. E se você está ouvindo essa oração, se esta oração chegou até você, é porque Deus, Ele tem um propósito. Ele quer te abençoar, Ele quer abrir portas, Ele quer entrar com providências na tua vida. Ele quer te dar muitas vitórias. O Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse há minutos atrás, é um Salmo que traz proteção, mas também traz libertação. Onde esta oração chegar, quem estiver passando um problema na área sentimental. Depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda em oração, uma oração específica pela sua vida sentimental. Você que tem um relacionamento, você pode mandar, enviar a sua foto e a foto da pessoa cujo você tem um relacionamento, pessoa que você ama, para o meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Me envia, assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus. Se você é uma pessoa que ainda não tem ninguém, mas você quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental, pode também enviar a sua foto. E eu peço que abaixo da foto você escreva, oração pela vida sentimental. Eu já vou saber o que você está precisando. Amém? Se você não é inscrito, inscrita aqui em nosso canal, você está agora no maior canal de orações do mundo. Essa é a maior corrente de oração do mundo. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Se você não é inscrito, olhe abaixo a palavra INSCREVER-SE, que está em letras vermelhas. Eu quero que você clique e se inscreva. E a partir de hoje, tenha certeza que sua vida será muito abençoada. Nesse momento, prepare o teu coração, pois vamos orar o Salmo 23 e também o Salmo 91. Se você, se fosse fácil para você, preparar um copo d'água seria muito bom. Porque depois destas duas orações, ao você beber esta água, a sua vida será muito abençoada. E uma última direção antes de orar. Eu direciono você que está ouvindo esta oração agora, que você ouça também pelos próximos seis dias. Escolha algum momento do dia e ouça. Porque tudo que você faz com Deus, no número sete, você está potencializando a sua vitória. O número sete, diz a Bíblia, que é o número de Deus, é o número da vitória. Ouça esta oração por mais seis dias, para completar sete. E tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta oração agora. Você pode orar comigo, repetindo esta oração, ou com palavras, ou mentalmente. Vamos orar. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Tu não serás atingido, somente com os Teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a Tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao Teu respeito, para que te guardem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou como amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Nesse momento de oração, debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91. Eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida e eu quero pedir, meu Deus, que nesse momento a Tua filha, o Teu filho, venha ser tocado com todas as sortes de bênçãos, que portas que estão fechadas, venham ser abertas. Senhor, que aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira em aperto, a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és o nosso pastor e nada nos faltaria. Então, meu Deus, eu quero declarar que a porta vai se abrir. Aqueles que têm, meu Deus, causas na justiça, as causas serão liberadas. Aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão, a providência irá chegar e essas dívidas serão pagas. Aqueles que estão, meu Deus, vivendo um momento difícil, eu creio que o Senhor irá tirá-los desta humilhação, desta luta, desta guerra e trará um tempo de bênção e de vitória. Pai, eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora. Estão, meu Deus, debaixo de ataques espirituais, sofrendo, sendo vitimados com inveja, olho grande, setas de doença, enfermidade, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo o ataque do inimigo do adversário caia por terra. Que não prevaleça, Senhor, onde esta oração estiver chegando, que abençoe todo o ambiente, que abençoe todo o lugar, onde ela estiver chegando. Que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve união, que leve a luz do Senhor. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra este copo d'água, que através desta água, quando o teu filho ou a tua filha beber, que seja ele e ela abençoado, curado, liberto, que sejam livres de todos os males. Antes de beber desta água, eu quero que você ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Diga amém, diga graças a Deus. Creia a bênção do Salmo 23, a bênção do Salmo 91, estão sobre a sua vida. Beba o copo d'água, se assim você consagrou, e tenha saúde, paz e muitas vitórias. Não esqueça, ouça essa oração pelos próximos seis dias. E sempre que você sentir que precisar, volte a ouvir novamente. Se você precisa de oração na área sentimental, lembre-se de enviar foto para o meu Instagram, Instagram Bispo Bruno Leonardo. E agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você clique em compartilhar. E você compartilhe com seus familiares, com seus amigos, a todos que você quer abençoar, com a oração do Salmo 23 e do Salmo 91. Que onde esta oração chegar, através de você, que todos que você ama, também sejam abençoados. Que Deus e os céus te guardem, que Jeová Geré te abençoe. Tchau. E aí